Rocha Firme Academy, uma escola que recebe apenas 12 alunos por turma. Uma escola que oferece aulas por meio presencial e à distância. Uma escola em Moçambique. A nossa geografia, a nossa história, um currículo internacional. Um ensino centrado no estudante. Porque cada aluno é único. Inscrições abertas até à quinta classe online. Aqui começou o futuro. Aqui começou o futuro.